Eae, DJ Itália, foi você que fez isso daqui? JS Sai? Vou penetrar, 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 vou penetrar, penetrar tá xerêca Vou penetrar, 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 vou penetrar, penetrar tá xerêca Vai só foda, vem só foda, vai só foda, vai só foda, vai só foda Vai na vara, só devora Vai só foda, vem só foda, vai só foda, vai só foda Vai na vara, só devora Vai na vara, só devora Vai choma, no sabota, 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 no sabota Vou penetrar, 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 vou penetrar, penetrar, tá xerécoa Vai safada, vem safada, vai zelada, vem zelada Vai sob foda, vai sob foda a vida Vai sob foda Vai na varra Fabio a varra Vai na varra Fabio a varra Vai tomando, só botando, só colocando, nesse cơ'de ser ecu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau